Qual é a melhor? Transmissão manual ou automática? Essa é uma pergunta bem interessante. Esse debate esteve presente nas últimas sete décadas. Transmissões manuais e automáticas são tecnologias completamente diferentes que usam diferentes configurações e princípios. Um é baseado em um par de engrenagens simples, enquanto o outro é baseado em um conjunto de engrenagens planetárias. Um usa um conversor de torque, enquanto o outro usa um pacote de embreagem. Faremos uma comparação lógica dessas tecnologias nesse vídeo, mas primeiro vamos entender a ciência básica da transmissão. Um motor de combustão interna produz torque e potência úteis somente durante uma determinada faixa de velocidade. Devido a este problema inerente de motores IC, controlar a velocidade de movimentação da roda conectando-a diretamente ao motor não é uma ideia esperta. Tal abordagem dará ao motor uma eficiência muito baixa. Em vez disso, precisamos de uma transmissão intermediária, para que a rotação do motor possa estar sempre na faixa máxima de eficiência. A transmissão cuida da variação de velocidade das rodas motrizes. Primeiro, vamos ver como a variação de velocidade é alcançada em uma transmissão manual. Uma transmissão manual é uma coleção de pares de engrenagens. Tem três seções. Entrada, eixo intermediário e saída. A entrada é conectada ao eixo intermediário, de forma que o eixo intermediário sempre gira a uma velocidade constante. O eixo intermediário é, então, conectado ao conjunto de engrenagens de saída. Você pode ver que as engrenagens de saída girarão em velocidades diferentes, devido a diferentes relações de transmissão. No entanto, as engrenagens de saída não são fixadas com o eixo de saída, e você pode até ver uma folga entre as engrenagens de saída e o eixo. Se pudermos conectar apenas uma engrenagem de saída ao eixo, o eixo terá a velocidade da engrenagem conectada. As engrenagens do eixo principal têm um arranjo de sincronizadores dentes cone. Um hub é conectado ao eixo e uma luva desliza sobre ele. Apenas movendo esta luva, você poderá conectar a engrenagem e o eixo. Pode parecer um mecanismo simples. No entanto, durante uma operação real, o hub e a engrenagem estarão girando em velocidades diferentes e a conexão da engrenagem da luva não será possível. Primeiro, vamos tornar a velocidade deles igual. Para isso, devemos descontinuar o fluxo de energia para a transmissão. O uso do conjunto da embreagem vem aqui. Ao desengatar o pacote de embreagem, o fluxo de energia para o conjunto de engrenagens é interrompido. Agora, um anel sincronizador com um cone de fricção pode ajudar a combinar a velocidade da engrenagem com a luva. Quando não houver fluxo de força, empurrar o anel sincronizador contra a engrenagem ajudará a adequar a velocidade da engrenagem ao hub. Agora, podemos ter uma conexão suave. Após a conexão, o pacote de embreagem está engatado. Então, toda vez que você precisar trocar a marcha, você deve desengatar a embreagem. Isso também significa descontinuidade de energia e uma queda de velocidade associada durante a mudança de marcha. É por isso que uma transmissão manual nunca é uma experiência suave. Agora, vamos ver como uma transmissão automática é diferente da transmissão manual. A transmissão automática foi desenvolvida para superar o problema de descontinuação de potência na transmissão manual e usa um arranjo de conjunto de engrenagens planetárias em vez de um par de engrenagens simples. Você pode ver que um conjunto de engrenagens planetárias tem duas entradas e uma saída. O princípio básico da transmissão automática é simples. Basta variar essas duas velocidades de entrada e você terá diferentes velocidades de saída. Para alcançar este objetivo, vamos introduzir mais um conjunto planetário. A saída do segundo conjunto é conectada com uma das entradas do primeiro conjunto. De forma simplificada, o portador do segundo conjunto e o anel do primeiro conjunto são uma única unidade. Isso forma um mecanismo interessante e é a transmissão automática mais simples possível. Dois pacotes de embreagem são introduzidos para impedir o movimento das engrenagens do anel. Quando o pacote de embreagem é pressionado, a engrenagem do anel correspondente será estacionária e o portador irá girar. Quando a primeira embreagem é pressionada, o anel de engrenagem verde é estacionária e nós obtemos a primeira marcha. Se pudermos girar o anel, a velocidade de saída aumentará. Para conseguir isso, você deve soltar a primeira embreagem e engatar a segunda embreagem. O anel verde vai girar, pois estará conectado ao portador do segundo conjunto. Vale a pena notar que a primeira embreagem está a ser libertada ao mesmo tempo que a segunda embreagem está engatada, pelo que não há perda na transmissão de potência. Quatro diferentes velocidades de saída são possíveis com dois arranjos planetários. Para saber os detalhes, confira no nosso vídeo detalhado sobre transmissão automática. Usando três conjuntos de engrenagens planetárias em série, podemos alcançar seis velocidades diferentes e uma ré. A beleza da transmissão automática é que, ao utilizar os dois pacotes de embreagem adequados, podemos alcançar diferentes velocidades de saída. Agora vamos comparar essas duas tecnologias diretamente. Como discutido, na transmissão automática, não há descontinuidade do fluxo de energia. Assim, você terá uma experiência de condução suave. A operação controlada por computador da transmissão automática torna a condução ainda mais simples. É claro que a tecnologia de transmissão manual é muito mais simples que a automática. tem menos componentes e é mais fácil de reparar. Por outro lado, a transmissão automática é um arranjo compactado. Quando se trata de operações pesadas, as transmissões manuais oferecem maior durabilidade. Devido a isso, quase 80% dos caminhões pesados usam transmissões manuais. A forma como a transmissão automática e manual lida com a condição de travagem é bastante diferente e interessante. Na transmissão manual, antes de pressionar o pedal do freio, o pedal da embreagem deve ser pressionado completamente. Desta forma, a rotação do motor e a rotação da roda são completamente separadas e o cessar repentino da roda não será transmitido ao motor. No entanto, não há pedal de embreagem em um carro de transmissão automática. Assim, para separar a rotação do motor de transmissão, é utilizado um conversor de torque. Este é um acoplamento fluido que permite o escorregamento. Portanto, um conversor de torque ajuda a transmissão automática a lidar com o cenário de frenagem sem a necessidade de um pedal de embreagem. No entanto, um conversor de torque é um bom gerador de calor, que por sua vez reduz a eficiência do veículo. Como resultado, os veículos com transmissão automática tendem a se tornar menos eficientes no consumo de combustível que os veículos manuais. No entanto, os modernos conversores de torque superaram esse problema. Muito bem, esperamos que da próxima vez que você planeje comprar um veículo de quatro rodas, você possa escolher a tecnologia de transmissão adequada de acordo com suas necessidades. Não perca nosso vídeo sobre transmissão DSG, que tem os melhores recursos de transmissão automática e manual combinados. E por favor, nos apoie no patreon.com e não se esqueçam de se inscrever no canal original em inglês. Obrigado!